Pós-cirurgia pode ficar duro ao redor da cirurgia? Sim, Joelma, pode sim, tá? Às vezes dá até um sustinho. Tem uma paciente minha que não sei se está assistindo aqui a live, mas ela assustou. Doutor, fiz a cirurgia e estou com esse duro aqui, daí eu tive que pedir exame para provar para ela que estava tudo bem e tudo mais, e eu também ficar tranquilo, né? Mas assim, é normal ficar um durinho na cirurgia, tá? Fica tranquila. Agora, se você tem dúvida, conversa com o seu médico, assim como essa paciente falou comigo. Eu examinei, olhei, vejo a necessidade de pedir algum exame, tá? Mas de maneira geral e na maioria das vezes não tem problema nenhum, é só o processo de cicatrização interna que está acontecendo ali naquele local. Assim como fica a cicatriz por fora, a cicatriz também é um pouco diferente por dentro, a mama também tem seu processo de cicatrização. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.